Um gari que foi atropelado enquanto fazia coleta de lixo em Alagoas vai ser indenizado. O caso foi julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Oito anos dedicados à coleta de lixo em Brasília e três acidentes de trabalho. Eu fui furado com seringa duas vezes e uma vez um contêiner caiu sobre a minha mão por falta de condições de trabalho do caminhão. Por causa dos perigos nas ruas, Raimundo decidiu deixar o emprego e hoje é diretor financeiro do Sindicato dos Trabalhadores de Limpeza Urbana do DF. Por mês, a entidade recebe uma média de 25 denúncias de acidentes de trabalho. Tem casos de companheiros que imprensou o dedo e perdeu o dedo na coleta de lixo. Muitos casos semelhantes vão parar na justiça. Em Alagoas, por exemplo, um gari sofreu perda total e permanente da capacidade de trabalho para a função de coletor de lixo. Isso porque ele teve os movimentos do lado esquerdo do corpo reduzidos. Na ação, o profissional conta que já era madrugada quando atravessou a rua para pegar um saco de lixo. Ao tentar voltar para o caminhão, ele acabou sendo atropelado por um veículo que vinha com os faróis desligados e em alta velocidade. O relator do caso na quinta turma do TST, ministro Guilherme Caputo Bastos, explicou que os garis estão mais expostos a acidentes de trânsito do que os demais cidadãos. Isso porque as funções exercidas pelos profissionais são realizadas nas ruas e sem a devida proteção contra possíveis acidentes. O ministro esclareceu ainda que nestes casos prevalece a responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente de culpa do empregador. Por unanimidade, a quinta turma manteve o entendimento do TRT de Alagoas, que condenou a empresa de coleta de lixo a indenizar o gari em R$ 25 mil pelo dano material e em R$ 15 mil pelo dano moral. A decisão foi comemorada pelo Sindicato dos Trabalhadores da categoria. Para Raimundo, ex-gari, as melhorias devem vir com uma ação em conjunto. Governo, justiça, sociedade e o trabalhador ser treinado melhor, porque a empresa quer fazer o trabalho, ela pega o coletor hoje de manhã, solta ele na rua, sem muita experiência e a chance dele se machucar é muito grande. Obrigado. Obrigado.